É aí que eu não vou entrar de acordo com eles. Eu acho que você também não vai entrar de acordo com ele. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque assim, nós somos assim, gente. Nós somos sinceros. Se a gente ver que, pô, ah, bacana, estou de acordo, ou então não estou de acordo, ó. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo com vocês aqui, vamos estar lendo comentários e vamos estar respondendo a vocês aqui. Então, já sabe, se vocês quiserem que a gente responda mais comentários, para tiver mais dúvidas sobre o Panamá, mais dúvidas sobre como ganhar dólar aqui em Panamá, ou de qualquer lugar que vocês queiram, basta deixar aqui no comentário dos vídeos o que vocês tiverem, comentários de vocês, dúvidas, que depois vamos fazendo aqui os vídeos, fazendo ali uma seleção dos comentários e vamos responder a vocês, beleza? Se for um vídeo que tem uma pergunta assim, um pouco mais complexa, a gente faz um vídeo exclusivo para responder a pergunta. Se for pergunta, os comentários mais assim, pontuais, a gente vai responder tudo no vídeo só, beleza? Começa aí, patroa. Então, Leandro, não temos uma pergunta, entendeu? Eles não fizeram pergunta. São comentários, né? Sim, são comentários. E do Tom Pai, Leandro, o Tom Pai puxou a orelha da gente. Por quê? No vídeo do Sal, ele comentou assim, ó. Deu para ver que a aveia é de doce. Não, eu não sou de doce, eu sou de salgado, né, Leandro? É, eu não gosto de doce, não. Não, eu não sou muito fã de doce, não. Quem é açúcar, quem é formiga em casa, sou eu. Viu? De comer açúcar puro mesmo. Eu sou de salgado, mas vamos lá. Só notei que o recheio da coxinha pareceu meio anêmica, Leandro. O que você achou do recheio da coxinha? Não, porque no Brasil tem o costume de usar colorau, essas coisas assim, né? Sim, é verdade, gente. Para botar uma cor na coxinha e tal, para dar aquela ênfase. Mas aqui não tem esse negócio. O importante é o sabor, velho. O sabor dela, pô... Sem igual, gente, sem igual. Vamos lá. Parece que está delicioso, e sim, estava delicioso. Muito deliciosa, gente. Você garante? Eu garanto. Eu garantei. Ai, por favor. Vamos lá. Esse foi o primeiro de Tom Pai. E depois, amei o quadro, o quadro do... Respondendo aos inscritos. Amei o quadro. A minha pergunta já foi respondida no vídeo em relação às escolas e em relação a serem bilíngues. Ok, beleza. E ler mais, amor. Clica em ler mais. Sim, meu amor. E ótimo conteúdo. Sempre sucesso. Vamos lá. Aonde ele chamou a atenção da gente foi nesse aqui, Leandro. Nesse aqui, ó. Amei o vídeo do sal. Provando sal. Amei o vídeo. Eu amo carne de porco. E eu só comi pé de porco na feijuca. Mas esse sal, confesso que eu fiquei doido para experimentar. Depois de cozido cinco vezes, deve ficar muito macio e saboroso. Sim, sim. Observação. Ele também é alérgico a pepino. E faltou o valor, Leandro, que não falamos... Verdade. O valor do sal. Bom, aquela bandejinha que você me viu comendo custou dois dólares aqui. Ah, cada uma, né? Uma bandejinha, sim. Uma bandejinha, dois dólares. Pronto. Sim. Isso é o pepino realmente, cara. Eu passei até um pouco de mal para chegar em casa. Começo a dar uma suadeira. Aí eu tenho que tomar vinagre. Eu tomo vinagre para poder segurar a onda. Aí quebra o ácido dentro do estômago lá. Fica tranquilo. Bom. A próxima. Isso. A próxima é do João Gabriel dos Santos. Santos. Aqui no Brasil, é muito perigoso ser policial. Porque se o bandido descobre, acaba perdendo a vida. Infelizmente, conheço vários amigos da polícia militar que perderam a vida assim. E eu também, João. Eu também. Por isso que... Eu até estava conversando com o Geraldo. Vocês devem ter visto nesse vídeo de resposta também que a gente estava fazendo uma resposta para o Geraldo que é militar lá em Minas Gerais. É herói lá em Minas Gerais. E eu falei com ele que eu estou fazendo uma campanha para trazer meus amigos tanto de forças armadas quanto policial militar que estão se aposentando. Que estão se aposentando. Claro que você está na ativa e não tem como morar aqui. Mas que estão se aposentando para largar o Brasil e vir para cá. Simples assim. Aqui... Bandido aqui, cara... Olha, parece que lá para o lado de Colom, que é onde tem ali a zona franca de Colom, que é onde rola muito dinheiro, parece que tem um pessoal que roda por lá. Agora, aqui no interior, polícia aqui roda direto. E bandido aqui tem... Lembra dos anos 80? Brasil? Não sei qual é a sua idade. Você deve ser mais ou menos da minha idade aí na casa dos 40 também. 30, 40 anos. Brasil de anos 80, anos 90, que passava o carro da linguiça. Aqui, muita gente não sabe. Mas tem carro da linguiça que passa de noite, na madruga. E sabe por que eu falo isso? Nós já fomos parados por um carro desse, descaracterizado. E aí parou. Só que você sabe que eu sou militar, né? Parou na minha frente, com tudo apagado, eu já fiquei a risco. Já fiquei a risco. Eu ia partir para a ação já. Aí, quando... É uma Hilux. Quando de repente começou, ligou a sirene. Opa! Ah! É lembrada? Sim, eu estava aqui. Gente, eu não... Sim, quando eu... Nesse tempo... Esse tempo eu trabalhava de madrugada, né? Sim. De madrugada não, mas chegou de noite. Não, madrugada. Então, madrugada. Então, mais ou menos isso. Chegou mais que meia-noite lá. Sim, para lá de meia-noite. Acho que foi 11 horas do trabalho. Não, foi mais madrugada. Sim, aí eu fui buscar. Eu fui buscar no ponto, ela desceu do ondes, peguei ela. Aí, estamos indo para... Dentro do condomínio já. Isso. Acho que é meio dentro do bairro ali. Aí, parou. O cara na nossa frente. Parou. Opa! Eu já, né? Brasileiro, carioca, já fiquei maldando. Vai dar ruim isso aqui. Aí, eu parei, eu fiquei olhando para a cara dele. Ele olhou para a minha cara, ele viu que... Desceu e me pediu acedo. É, não, mas antes de descer, ele ligou a sirene. Ele ligou a... Ligou, ligou. Aí, eles colocam a sirene ali em frente do para-brisa ali. Aí, ele foi e ligou. Aí, opa, tranquilo. Tá com a polícia. Aí, eu já fico mais tranquilo, entendeu? Então, quando você é abordado de madrugada, ou é policial de carro paisana, que aqui eles têm o carro descaracterizado, ou é policial de moto. Aí, irmão... É o famoso lince, conforme ele já explicou. Aqui, cara... E detalhe, policial aqui para você na rua. Você sabe que você é policial no Brasil. Você sabe que você é das Forças Armadas do Brasil. Eles te respeitam pra caramba, porque eles sabem que a polícia brasileira é de outro nível. Polícia americana é boa. Sim, é boa porque a legislação ampara ela. Agora, policial brasileiro, os caras têm que ser mágicos, irmão. Tem que ser mágicos, porque além de fazer o trabalho deles, eles também têm que cumprir a lei contra a lei pra poder se safar. E eles sempre perguntam que tatuagem é essa no seu braço, né, Leandro? Aí, Leandro fala... Aí, Leandro fala... Fuzileiro. Aí, Leandro entra em detalhe, porque aqui eles não conhecem... Eles não conhecem muito fuzileiro, o que é isso? Aí, Leandro explica, aí eles se encantam. Aí, para pra conversar. Sim. Aí, para pra conversar. É assim, então aqui, pessoal de profissional de segurança, aqui, pode ficar tranquilo, não tem nenhum... Eu falo... Eu boto a minha cara, a minha cara tapa, a minha mão no fogo. Posso garantir pelo interior, que é onde eu vivo. Posso garantir até, sei lá, pela Nomelli, que é quase chegando no centro, porque eu vivi. Eu vi e vivi a situação. Eu sei como é que funciona. Outras partes, eu não sei. Agora, interior aqui, quem for aí de força armada, pode vir sem medo. Primeiro que não é caro. E segundo, vocês vão ver muito bem. Daqui a pouco, a gente está respondendo aqui as perguntas, daqui a pouco vamos no supermercado para mostrar para vocês também o preço de comida, como que é barato aqui. Preço de comida, não. É mais carne. É, vamos mostrar que é mais carne. Vamos focar só na carne agora. Porque o nosso amigo já documentou aqui com a gente, mandou um ódio para mim, e falou, olha, as comidas é um pouco mais caras. Não, não é caro, não. Não é, não. Porque um quilo de frango está sete reais no Brasil. Aqui, você compra o frango inteiro por um e trinta? Um dólar e trinta? Como é que mais? Não dá caro. Um frango inteiro. Não é franguinho, não. É frangão. Deve ter uns três, quatro quilos de frango inteiro por um dólar e trinta. Entendeu? E, gente, eu vou reforçar de novo. Se vocês querem saber preço de alguma coisa, comentem aí, coloca aí nos comentários. Especificamente. Isso, especificamente, que eu e o Leandro vamos buscar, vamos fazer vídeo. Ah, eu tenho curiosidade de saber, viram, quanto está o preço do frango aí? Eu vou ler o comentário e, num instante, eu faço esse vídeo para vocês. Entenderam? Se tem alguma coisa, alguma dúvida, algum questionamento, coloca no comentário. Vou falar de novo. Eu e o Leandro teremos o maior prazer de fazer esse vídeo em resposta para vocês. E se quiser tema baseado na segurança, segurança pública, baseado no que eu sei e a minha profissão, pô, aí podem perguntar mais detalhadamente aí de forma técnica que eu vou tentar responder aqui o melhor possível, beleza? O outro, o outro, eu não sei se estou com muito de acordo, não, para de ver. Ela não deixa eu ver os comentários não, só na hora. Claro, gente, porque senão vocês vão pensar assim, ai, tudo reposado, tudo combinado. E eu nem gosto, gosto de assim. Então, vou falar aqui agora, o João Gabriel de novo, é aí que eu não vou entrar de acordo com ele. Eu acho que você também não vai entrar de acordo com ele. Pode ser que sim, pode ser que não. porque assim, nós somos assim, gente, nós somos sinceros. Se a gente ver que, pô, ah, bacana, estou de acordo, ou então não estou de acordo, ó, dizem que os panamenos são muito mal educados no trânsito. Termina, termino de ler. Já, é isso? É só isso? Gente, foi uma brincadeira que eu falei que não estaria de acordo, mas, cara, eu achei bacana. E de, quem disse? Por que disseram, Leandro? Responde você, porque a gente está mais no trânsito, a nossa vida ia ficar no trânsito. Responde, você está de acordo com ele? Eu que rodo mais. Dizem que panamenos são muito mal educados no trânsito. Responde. Então, mal educados eles não são. Por que que eles não são? Porque Verônica fez autoescola aqui e eu fiz autoescola aqui. Os professores da autoescola ensinam muito bem. Muito bem mesmo. E eles são enfáticos em detalhar tudo que você tem que fazer. o problema é a displicência. Eles são irresponsáveis porque educados eles foram. Eu acho que é aí, amor, que ele entra dizendo o mal educado quer dizer isso. Eu levo tudo no pé da tradução. Mal educado. Eles não foram mal educados, foram bem educados. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Eles podem saber muito da prática. Agora, na teórica, você pode chegar lá, olha, eu sei dirigir. Beleza. Pega o carro aí, então faz as voltinhas aí e faz a prova prática. Se você aprendeu em casa com tua mãe, com teu pai, com teu irmão, com teu amigo, teu vizinho, aprendeu a dirigir com eles e eles não sabem dirigir direito, não foram bem educados, você vai aprender a dirigir de forma mal educada também. O que você tem que fazer aqui é entrar de ré numa baliza, sai, vai lá, contorna, para na outra baliza, sai, parou perto do instrutor, fechou. Às vezes o instrutor não está nem olhando para você. Pouco se importando. Entendeu? Então, por esse motivo, pode sim ser uma questão de mal educação porque eles foram educados por pessoas que já não sabiam. Agora, aqueles que começam do zero, você chegou aqui no Panamá, eu quero fazer, eu quero aprender a dirigir. Beleza. Você vai para a autoescola e eu sou uma pessoa que observo muito quando vejo o carro de autoescola, eu respeito muito quem está aprendendo. E aí, quando eu estou olhando ali, eu fico observando tudo o que o cara vai fazer porque aqui em Panamá tem o hábito de você não usar o pisca de direção, a luz de pisca ali. Aqui não usa. Muito raro a pessoa usar. E quando usa, eu uso errado. Entendeu? Tipo, você vai entrar na... Vai entrar para a direita, você tem que ir para a direita e para a esquerda. Quando você vira o volante, você parece que a mão vai junto e liga o pisca. É tipo assim, você não avisa um pouco antes. Entendeu? Por exemplo, você vai entrar no acostamento para poder virar para a direita, atravessar a rua. Os caras vêm, entram no acostamento, para para atravessar. Quando ele para, aí ele liga o pisca. Liguei o pisca, mas pô, depois que você já entrou no acostamento, não precisa mais. Mas, Leandro, por que se quando, antes de virmos para o Panamá, enquanto estávamos estudando sobre o Panamá, eu me lembro muito bem que você estava buscando educação de trânsito no Panamá também. Você quer tocar esse assunto? Não, eu lembro disso. Eu vou tocar. Não, aí é que eu quero saber. Por que se eles são mal educados no trânsito? Ela lembrou. me parecia que antes o Panamá tinha uma lei de trânsito para as criancinhas, gente. Não, não é lei de trânsito para as criancinhas. Ela quis lembrar, então eu não posso fazer nada. Eu, quando para o Gustavo começar... Ela é assim, tá? Ela é escandalosa mesmo. Eu, quando buscar informação de trânsito... Vai lá buscar uma água. Não! Corta isso. Vai começar... Não, eu vou cortar não. Você é que puxou o assunto. Aqui não tem esse negócio de cortar não. Só corta para você passar barulho lá fora. Quando eu estava buscando informação do Panamá sobre trânsito, sobre coisas do Panamá, eu vi um vídeo que a Polícia Nacional estava levando o quê? Levava as criancinhas para poder entrar nesses carrinhos automáticos e tinha uma pista, né? Uma pista de treinamento de trânsito para as criancinhas. Escola, né? As escolas iam lá fazer esse treinamento. E aí eles paravam lá as criancinhas, entravam no carro, os policiais paravam. Olha, para! Eu me encantei por esse vídeo. Liga a seta para a direita. Olha só, enquanto eu estou falando aqui com vocês, a cena está passando aí no fundo. Eu vou colocando aqui a cena no fundo. Então, os policiais estavam ali ensinando as criancinhas dirigir para lá, dirigir para cá e tal. E aí o que eu imaginei? Eu falei, Verônica, olha só. Bem, isso é na nossa realidade do Brasil. Foi aí que eu falei eu quero ir para o Panamá. Gente, foi uma propaganda, duas propagandas enganosas na verdade, de Panamá que eu estou aqui. Qual é a outra? A outra foi em prisão break. Ah, você vai para outra história. Cássio, se você estiver assistindo esse vídeo, olha aí. Cássio não vê não. Cássio é muito ocupado. É muito ocupado. Então, o pai vai ver. Agora, Cássio não vê não, Cássio é muito ocupado. Aí o que acontece? Cássio é amigo nosso, Cássio, o pai são amigos nossos. Aí o que acontece? Eu falei, Verônica, olha só, a polícia, eles ensinam as crianças desde cedo o que é trânsito, cara. Olha aqui, observa. imagina como é que tem seus adultos lá. Cheguei aqui, meu Deus. Eu acho que eles tentaram fazer, mas aí quando cresceu, viu que não adianta de nada? Calma, deixa para lá, deixa para lá. Gente, o vídeo é lindo. Vocês estão vendo aí o vídeo? Já passou, deve ter passado já. Então, gente, ali eu amei, eu quero ir para esse país que imagina o trânsito. Ó, falando nisso, em termos de ir para esse país, vocês observam que nós estamos aqui derretendo, né? Ah, sim. Bem-vindo a Panamá. Ah, sim, gente. Porque é quente, o negócio aqui é quente. Aí vocês perguntam, pô, e o ventilador é porque a gente está gravando aqui, gente? A gente tem que ficar barulho. Está vendo como a gente soa por vocês? A gente tem que dar o nosso suor por vocês. Qual o próximo? Bom, o próximo é do Geraldo. Boa noite, muito agradecido por ter respondido ao meu comentário e estamos aqui para isso. Boa noite, Geraldo. Estamos juntos. E vocês já sabem, alguma dúvida, coloca aí no comentário que a gente tem o prazer de responder. Ah, me tranquilizou muito. Quanto a ir morar em Santiago, a minha esposa está assistindo o vídeo também. Parabéns pelo formato dos vídeos que vocês estão fazendo. Totalmente diferente de todos que eu assisti. E parabéns também por fazer vídeo e responder nos comentários. Top demais. Fiquem com Deus e posteriormente farei contato com vocês. E sim, ele já está fazendo e hoje vamos fazer um vídeo porque o Geraldo perguntou o preço do frango aqui está R$7,00. R$7,00, né, Leandro? Quilo. O quilo do frango. Então, e eu falei com o Leandro, tá aí, vamos no mercado. Vamos no supermercado e ó, vamos no supermercado aqui no qual diz que é o mais caro, tá, gente? O mais caro. Então daí... Que é o que eu gosto de ir. Eu não faço compra nele. Vamos não, que a gente faz compra. É isso que eu ia falar agora. Porque nós não podemos ir em todos os mercados. como esse que é o mais caro fica na frente do nosso mais caro. E eu costumo dizer que é meu, né, Leandro? Porque quando eu estou lá, é só eu, gente. É só eu lá dentro. Eu não sei como é que esse mercado sobrevive, mas... Eu também não, mas aí é o mais caro. E no que vamos fazer fica na frente. Então aí vocês já vão ter a noção, tá bom? E gente... Vamos gravar nos dois, então? Ou vou gravar só em um? Sim, não. Podemos gravar nos dois. Se poder gravar nos dois, vamos gravar nos dois. No extra e no... No extra, no extra é o que a gente faz compra, que é o mais econômico daqui. E no rei, que o meu editor tá botando aí, tá? Rei e extra. Meu editor vai botar aí pra vocês verem um pouquinho do supermercado. Capricha, editor. Cara, bom, rapaz. Sim, sim. Tem que ser bom, né? Porque... Bonito. Estamos... Aí eu não sei. É, narigão, mas o narigão é lindo. O cara é bonito. Pra caramba. Que tu não fala de uma vez que é você que já falou nariz já. Enquanto é bonito, a gente pode deduzir, né? Caraca, deve ser um panamênio. Um panamênio no shape, na texto. Ó, você sabe que panamênio assiste no seu giz, né? Ai, querida. Corta, amor. Corta, editor. Sério, corta. Vou cortar. Leandro, corta essa rainha. Vambora. Não. Prossegue. Então, como estavam me dizendo, porque... Como estavam me dizendo, vamos fazer no rei e no extra. O rei é considerado o mais caro de todos. Sim. E o extra é considerado o mais econômico de todos. Acho que isso é caro, né? Embora, embora começamos a fazer compra nesse extra, mas aí o Leandro inventou de ir pro outro porque ele é o clientaço. Não, não é porque é clientaço. É porque eu gosto muito de miojo. E lá, e só nesse outro tem o miojo que a gente gosta. É um pouquinho mais caro as coisas, mas eu só vou lá por causa do... Mas aí tem o cartão de desconto, gente. Isso aqui é bacana. Por que você não compra o miojo nenhum e compra o resto no outro? É porque praticamente a gente só come miojo aqui, que é o que eu gosto. Verão é que faço comida pra ela, mas eu só gosto de comer miojo. É uma coisa que eu gosto mesmo. Então misturo, bota cebola, bota cenoura, bota o... Aqui tem implantação de coentro aqui no quintal, coentro selvagem. Não sei se vocês conhecem isso, mas aqui no quintal que o mais dá é coentro. Sim, e é cedo, né? Coentro pra caramba. Aí eu pego os coentros aqui, aí eu chapo tudo. Então eu gosto muito de comer miojo. E só lá que tem o miojo que eu gosto, que é o que eu prefiro ali, né? Aí, ou seja, eu compro lá. Mas o preço é bem melhor no quintal. É, então, gente, por hoje é isso. Muito agradecida, tá? Pelo comentário de vocês. Comentem sempre. E esse é isso, né, Leandro? É isso, né? Se acabou, acabou. Acabou, gente. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri